Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Diana Martins, aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Sergipe para o cargo de técnico-judiciário. Diana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada, Ana Luísa. Muito obrigada. Diana, então já se apresenta aí para o pessoal, que todo mundo quer te conhecer, fala um pouquinho de onde você é, se você não se importar a sua idade, formação. Meu nome é Diana, eu tenho 26 anos e sou graduada em Engenharia Civil pela UFSS. Sou daqui de Aracaju mesmo, Aracaju-Sergipe. Legal, e essa é a primeira vez que você obtém aprovação em concurso público? Não, já fui aprovada em outros concursos, inclusive atualmente eu sou servidora pública da Câmara Municipal de Aracaju. Olha só que bacana. E como começou esse seu interesse pelo serviço público? Então, porque eu fui vendo que a iniciativa privada, ela tinha uma certa instabilidade, né? Você podendo ser demitido a qualquer tempo, eu vi alguns parentes serem demitidos, e isso acabou me deixando meio, eu gosto muito de segurança. Então, isso foi o principal fator que me atraiu no mundo dos concursos. Ah, legal. E isso foi quando, sua primeira aprovação, que você assumiu o seu primeiro cargo? Então, assumi logo após eu terminar a faculdade. Eu terminei em 2022, eu terminei em finalzinho de 2022, e assumi no finalzinho também, no CRES, no Conselho Regional de Serviço Social. Recente, então. E me conta como você conheceu a estratégia e começou a utilizar o nosso material? Então, quando a gente pesquisa concursos no Google, é uma das primeiras páginas, se não a primeira que aparece, né? Eu fui pesquisar muito, assim, depoimentos de aprovados, eu vi inúmeros vídeos, era meu hobby, então eu gostava de ver o que eles tinham em comum, né? Então, praticamente todos usam o material de estratégia. Fui ver as redes sociais, fui ver o que eles oferecem, e fui utilizar também, né? E aí, comecei a gostar, e vi que, óbvio, tinha resultado, e tava dando certo, né? Bom, e deu certo pra você também. Se imaginava, né? Dando entrevista de aprovado também? Não, mas era meu sonho. Eu falava muito pro meu namorado, na época, hoje noivo, que eu sempre quis dar entrevista pra estratégia, porque eu era uma corujinha, assim, fanática. Gosto muito de estratégia. Me acompanha desde o início mesmo. A gente fica muito feliz por isso, viu? E eu quero, inclusive, então, saber como que você organizou os seus estudos, o que você preferia do nosso material, se eram PDFs, videoaulas, como que você se organizava? Então, eu sempre, eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Eu não tive coach, não tive mentoria, nada. Eu fui por conta própria. Então, assim, era um pouco complicado, né? E eu fazia faculdade na época que comecei a estudar pra concurso também, engenharia, então era bem difícil. Eu sempre gostei muito de videoaula, que é uma coisa, assim, diferente da maioria dos aprovados, que a maioria indica PDF, mas eu sempre fui fanática por videoaula, fazia resumos à mão. Só que, assim, esse concurso especificamente, ele tinha muitos assuntos que eu nunca tinha visto, como eu não sou formada em Direito, né? Então, eu tive que ir pro PDF, porque, querendo ou não, ele agiliza mais, né, o processo. E aí, o que dava, eu ia por videoaula, mas o que, assim, a parte de Direito, eu tive que ir por PDF mesmo. Mas eu gosto dos dois, do PDF e videoaula. Você, então, trabalhava e estudava na faculdade também. Quantas horas por dia que você conseguia dedicar pra estudo do concurso público? Então, quando eu comecei a estudar, eu estudava, fazia faculdade, estagiava e estudava pra concurso público. Então, eram três coisas. Aí, eu obtive minha primeira aprovação no CRES, fiz o CREMES também. Então, nessa época, era bem conturbado. Aí, agora que eu comecei a assumir o cargo da Câmara, agora em abril de 2023, eu só trabalhava e estudava. Já estava formada, então, assim, ficava, e minha carga horária era de sete a uma. Então, ajudava. Aqui em Aracaju, tudo é muito perto, trabalha perto da minha casa, então, eu conseguia ter um bom tempo livre pra estudar. Aí, eu organizava dessa forma. Trabalhava de sete a uma, chegava em casa, comia, almoçava, tomava banho e estudava. Ia até um de dez. E você estudava quantas matérias por dia? Eu me dediquei bastante aos seis direitos, né? Porque, como eu não sou da área, principalmente processo civil, penal, processo civil, processo penal e penal, que são matérias novas. Então, assim, eu acabava dedicando a maior parte do tempo a essas matérias e as outras que eu já tinha experiência, que é constitucional, administrativo e português, matérias comuns de outros concursos, eu dedicava menos tempo, era mais revisão mesmo. E como que você organizava suas revisões, então? Eu lia todos os PDFs, eu já tinha lido, estudado, lia a lei seca, e eu elaborei um PDF resumo de todos os PDFs de estratégia, eu elaborava um PDF resumo online mesmo, e esse PDF ia ser meu material de revisão dessas matérias, junto com leis secas, com questões, mas esse material eu achava a minha base fundamental. Foram os resumos que eu já tinha escrito, de matérias que eu já tinha pegado, como constitucional, administrativo, então era basicamente leitura mesmo, leitura e questões. Na reta final, então, você utilizou esses resumos? O que você fez? Deu gás ou não? Com certeza, a reta final, quando você sabe a data da prova e está se aproximando, é o maior gás que o concurso tem, né? Assim, antes da prova, quando saiu a banca, você tem um gás, mas não é tanto. Agora, quando você vai se aproximando, ficando mais próximo, você começa a dar o gás. E nessa época eu deixei a academia também, então foi dedicação integral mesmo. E naquela semana que antecedeu a prova, o que você fez? Descansou ou estudou? Estudei, eu estudei. Eu sou o tipo de pessoa que eu estudo até a porta da sala da prova, então eu gosto de estudar até o final. Só que no último dia, nos últimos dias, eu gosto mais de ler mesmo, não gosto muito de fazer questão, porque caso eu erre, acaba abalando um pouco a minha confiança. Eu prefiro só a leitura nos últimos dias. Me conta, então, aquele pós-prova, como que foi? Você saiu com a sensação? Tinha ido bem? Não, a gente nunca sai. A gente começa a conferir umas questões na porta, aí vi que acertei algumas, saiu o gabarito preliminar e também acaba que muda muito quando saiu da banca, né? Porque tem algumas questões diferentes. Quando saiu da banca, fez muita diferença. A gente fica acompanhando por um site, mas assim, a gente nunca tem noção de quantas pessoas não cadastraram a nota. Então, tinha confiança e tinha esperança, mas não tinha certeza. E aí, então, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, como que foi esse momento? Nossa, chorei. Chorei, liguei para a minha mãe e para o meu pai, que estavam trabalhando. Aí, eles ficaram muito, assim, felizes, choraram também. Meu noivo estava trabalhando também, eu liguei para ele por chamada de vídeo. Então, foi muito emocionante, assim. Não sei nem escrever, porque eu não estava tão confiante para essa prova. Era uma prova que eu acho que foi de nível mais alto que eu já fiz até então. Uma prova que tinha muita matéria de direito e eu não sou da área. Então, isso me deixava meio insegura e, não sei, foi Deus mesmo. Que bom que deu tudo certo. E a sua família te apoiou, então, nessa caminhada? Eles entenderam? Todo mundo me apoia, entende. Minha mãe, assim, minha casa é um pouco barulhenta, então, ela sempre tenta manter as melhores condições para eu poder estudar. Meu noivo também entende quando eu não posso ficar tanto tempo com ele. Então, assim, durante a semana, minha dedicação é integrar para os estudos. Isso me ajuda muito também, como eu moro com minha mãe e isso acaba ajudando, né? E o que você considera que foi a sua maior dificuldade nesse tempo de estudo? Então, tinha que manter a disciplina, né? Porque muitas matérias novas, muitas matérias que eu via pessoas do direito falando que eram difíceis, pessoas que já estavam estudando há muitos anos para esse concurso. E eu considero que eu comecei mesmo, além da base, né? Que eu tinha, comecei quando saiu a banca. Então, assim, eu considero que eu não comecei com um tempo grande, assim, de estudo. Então, a maior dificuldade foi manter a disciplina mesmo e voltar à rotina de estudos, que eu já tinha parado um tempinho quando tinha sido nomeada. E como você teve dificuldade nisso, em algum momento você pensou em desistir? Não, não. Jamais. Desisti nunca. Não. E que mensagem, então, que você pode deixar para o pessoal que está assistindo? Uma mensagem de motivação para que essas pessoas também não desistam? Eu aconselho que ninguém desista do que eles querem mesmo. Definam o cargo, pesquisem sobre o órgão, sobre o trabalho, sobre o serviço público. E construam uma rede de apoio de amigos concurseiros, porque é muito importante. Porque, por mais que a gente tenha familiares e amigos, eles nunca vão saber exatamente o que é prestar concurso público, né? Porque é essa rotina de estudos. Então, você tem pessoas que estão ali passando pelas mesmas situações que você, sofrendo as mesmas coisas, você consegue ter um amparo maior. Então, eu aconselho que eles pesquisem bastante para ter mais informações sobre esse mundo dos concursos e ter uma rede de apoio boa. E ótima dica, então. Daiana, mais uma vez, muito obrigada. Então, parabéns para você pela sua aprovação. Não sei se pretende continuar estudando, mas te desejo sucesso na próxima vez. Muito obrigada, Ana Luísa. Bom, e para você que está aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E seu comentário também, parabenizando a Daiana. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.